Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês. Bom gente, no vídeo de hoje a sensitiva Tânia Macedo, a médio paranormal, aliás, Tânia Macedo, ela vai nos contar como vai ficar essa questão aí, porque muitos lugares do Brasil a partir de ontem já começaram a abrir algumas áreas comerciais, liberar muita coisa. Então ela vai explicar como que vai ficar isso, qual que é a previsão dela em relação a isso, o que vai acontecer agora. Vamos ouvir o que a Tânia tem pra dizer. Oi Tânia, tudo bem? Pode falar. Quais são as suas informações aí a respeito dessa parte do Brasil? Olá André, olá o pessoal do canal. Hoje eu vim pra fazer um alerta em relação a esse mês de junho. Eu preciso falar sobre esse relaxamento, essa folga, as pessoas indo pra rua. Aviso que até o final do ano vai ser assim. Solta, prende. Afirmo que é apenas um leve relaxamento e depois haverá necessidade de voltar atrás e prender novamente. Não será descartado mais casos de contágio por causa dessa liberação. Eu peço cuidado, pois haverá risco enorme de contágio. Todas as regras deverão continuar e as condições propostas de distanciamento e higienização deverão ser seguidas. Será muito importante. Vamos fazer a nossa parte, pessoal. Não vamos sentir que já estamos voltando à vida normal. Pois eu afirmo aqui, por isso meu alerta para todos, que haverá a segunda onda desse contágio. Uma provável segunda onda no mês de julho, voltando ao confinamento novamente. Então, o confinamento voltará em julho e será no Brasil e no mundo todo. Isso tudo é algo que temos que ter cuidado conosco e com os outros também. Se cuidem, reforcem sua imunidade, porque algo é algo que estará acontecendo. Isso era muito, muitas pessoas se contaminando. Então, é isso. Em julho, retornaremos ao confinamento pelo alto índice, índice de infectados devido a esse relaxamento. Tá aí, então vocês conferiram as previsões da Tânia Macedo. A gente não está livre, não vai continuar livre. Vai ter esse novo isolamento social, novo confinamento, porque vai ter um novo número alto de pessoas infectadas. Não só no Brasil, mas no mundo isso vai acontecer. Quando a gente está achando que vai voltar ao normal, a Tânia falou, digamos assim, que vai voltar a estacar zero, como estava antes, como tudo começou. Infelizmente, são essas previsões. A Tânia Macedo não pode mentir, nem eu. A gente está aqui para passar o que realmente tem de acontecer, né, gente, nas previsões dela. Então, é isso. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, tá bom? Meu Instagram é esse que está na tela. E é isso. Segue lá, tá bom, gente? É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.